Nós mandamos toda a documentação para a deputada Janaína Riva, para que ela possa transformar a nossa associação em utilidade pública estadual. Lógico, eu tive muitos parceiros aqui para poder estar realizando essa tramitação aí, que vai ser um marco para a nossa associação. E o projeto já tramitou e teve uma votação na Assembleia? Isso, já teve a primeira votação e agora parece que o trâmite precisa de mais uma até chegar no gabinete do governador para ele sancionar essa lei. Evidentemente que passou-se a primeira, a segunda deve ter o mesmo caminho também. Se Deus quiser, provavelmente sim. Acredito que não vamos ter problema nenhum sobre ter essa lei para a nossa associação. Muito bem. E a partir daí, então, a associação fica credenciada a receber recursos públicos para a sua operacionalidade. O que se espera a partir disso, em termos de associação, Eduardo? Isso, na verdade, é muito bom em termos de a gente sempre estar precisando, né, Paulo? A gente sempre, como a gente é sem fins lucrativos nenhum, a gente sempre necessita de ajuda, tanto hoje em dia do nosso comércio joarense e também do órgão público municipal. E tendo mais essa força, provavelmente a gente tem como estar pedindo para que eles olhem mais para a nossa associação aqui em Joara, que representa também o nosso estado, né? Qual é a realidade hoje? Qual é a condição da associação aqui em Joara? Na verdade, Paulo, está tudo bem assim, graças a Deus. Lógico que a gente conta aí, parece que teve uma votação agora recente com os vereadores de ter uma verba de R$ 8 mil para a nossa associação agora, que vai dar um up na compra de alguns materiais que nós necessitamos, né? E em termos de competição, esse ano acabou, na verdade. Temos só o final do ano, né, que a gente vai ter o gasto só para estar realizando nosso evento no final do ano. e tornar para o ano que vem. Mas, assim, eu falo que está tudo tranquilo, porque, assim, a gente tem também parceiros com o Ministério Público, o Poder Judiciário, que nos ajuda muito bem, e o comércio joarense. Então, se um acaba dando, não conseguindo aquilo que a gente necessita, a gente recorre para outros, né? E, graças a Deus, assim, como essa associação é muito bem vista, né, já são 10 anos, né, eu fico muito feliz em todas essas pessoas poderem estar ajudando a gente, desde o nosso município, desde o nosso comércio, nossos vereadores, e agora em âmbito estadual. E os treinos continuam? Continua todo o vapor, temos vagas, se você me der a licença, estamos na Rua Paraguaçu Paulista, 2104S, é na Arena Lutas, é num barracão lá no Alvorada, quem puder está indo para lá, porque muita gente, às vezes, não vê mais a gente lá na Vila Olímpica, e nós estamos ali nesse barracão lá no Alvorada, pode nos procurar, o projeto continua, temos vagas e muito mais bem estruturados do que quando nós estávamos na Vila Olímpica.